Outro incêndio foi registrado no Vale do Rio Doce, né? Dessa vez em uma loja de flores em Governador Valadares. O caso foi registrado na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ué, que loucura! A Alessandra aqui tem os detalhes. Ó, Alessandra, você vai contar desse caso pra gente? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que estão conosco aqui nessa tarde. Ô, Nico, esse incêndio, né, foi, aconteceu nessa floricultura, no endereço como você disse aí. E esse fogo teria começado, de acordo com as autoridades, no fundo, né, nos fundos lá do estabelecimento e por volta mais ou menos de uma hora da manhã, pouco mais de uma hora da manhã. De acordo com os bombeiros, o telhado ficou completamente destruído e as lojas ao lado dessa floricultura não foram atingidas. Conforme as autoridades, a dona do estabelecimento disse que havia colocado fogo em um pedaço de tecido pra aquela fumaça espantar os mosquitos que tinham lá no local. E na hora que ela saiu, ela teria apagado o fogo que ela tinha colocado nesse tecido. Se essa é uma das causas, ou qual outra causa, né, qual outro motivo teria aí provocado essas chamas, tudo isso agora é investigado pelas autoridades. Nico, é com você. Obrigado, Alessandro. Daqui a pouquinho você tá de volta. Eu não sei nem se você vem. Você tá de volta, hein. Você vem daqui a pouco, não vem, Alessandro? É, não, porque fazer protocolo de feliz ano novo, né, você me avisa aí, né, me avisa aí.